Hoje é um dia de luto em homenagem ao assassinato do Carlos Marighella. A polícia o matou desarmado, numa emboscada. Um dia de luto, mas a homenagem que se pode prestar ao Marighella é transformar esse dia de luto num dia de luta. Para ele, a luta era contínua. Não se podia dar trégua à ditadura, às oligarquias. E, fundamentalmente, o inimigo principal, o imperialismo, hegemonizado pelos Estados Unidos. O pensamento do Marighella é vivo, é presente, é eterno, é urgente. A mensagem de Marighella é que a luta é de libertação nacional. Libertar o país do jugo do imperialismo e dessa corja serviu ao imperialismo. Por isso, a luta de libertação nacional dá um sentido muito amplo, porque ela começa com a libertação do pensamento das pessoas. Libertar-se da servidão intelectual, para entender o que realmente está passando nesse país. Está faltando a cumprição exata desse momento crucial da nação brasileira, em que se consolida a dominação imperialista através das nossas forças armadas transformadas em tropa de ocupação a serviço do império. Então, Marighella vive e nos chama a libertar este país. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.